Boa tarde, Minas Gerais! É, rapaz, você sabe que segunda-feira, nove horas da manhã, eu passei aqui perto da TV, no boteco, tinha camarada bebendo cerveja, nove horas da manhã, segunda-feira, eu vou te falar, não é mole não, rapaz. Tudo bem? Boa tarde, meus amigos! Se você tá na forgança... Balançou geral comigo! Boa tarde, minha amiga, boa tarde, meu amigo! Chegamos agora com o Balanço Geral de hoje pela sua, pela nossa recorda. Você sabe que aqui você sabe de tudo, sabe por quê? Porque o Balanço faz tudo pra você com muito carinho, faz pra valer.